Oi, turminha, que curte cálculo! Tudo bem com vocês? Vamos fazer um exercício de integral definida? Olha só, tenho aqui as definições da minha área, onde ela começa e onde ela termina. E agora eu preciso resolver a minha função. Bom, vamos lá então, né? Lembra que eu sempre tenho que ir lá na minha tabela e buscar uma fórmula que me ajude a resolver o meu problema. Então, eu tenho que identificar alguma solução. Só que aí você vai olhar, isso aqui não existe lá na minha tabela. Existe 1 sobre x. 1 sobre x tem lá na tabela, que é da ULN. Mas 1 sobre x ao quadrado não tem lá na tabela. Então, eu não vou conseguir resolver essa integral se eu mantiver esse x nesta situação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse x num x que tenha resolução lá na tabela. O x fácil de eu resolver é o x como expoente, correto? Então, eu vou transformar esse cara aqui num expoente. Então, vamos lá. Vou fazer aqui separadinho. 1 x ao quadrado é igual a x na menos 2. Então, toda vez que eu tenho aqui esse expoente negativo, significa que a minha variável está abaixo aqui numa fração. Ela está dividindo. Então, quando eu quero modificar essa fração, eu quero elevar a variável que está aqui, eu coloco ela multiplicando e coloco um negativo aqui no meu sinal. E o inverso também é a mesma coisa. Se eu tenho a minha variável com expoente negativo, significa que se eu transformar numa fração, ela vai vir aqui pro lado de baixo da minha fração, do meu denominador. Então, vamos lá. Vou arrumar essa fração. Como eu estou arrumando, o sinal da integração, ele tem que permanecer, porque eu ainda não vou integrar. Eu estou apenas organizando. E aqui um erro muito comum que a gente vê nas provas é a galera organizando sem o sinal da integração. Então, você não sabe em que momento você deixou de organizar, em que momento você começou a resolver. E uma integral mal escrita, mal formulada, que você já começa bagunçado, cara, desiste, não vai dar certo, você não vai conseguir resolver. A organização, ela é importante. Então, coloca de novo aqui o sinalzinho de integração, porque você ainda está organizando. Então, vai ficar x a 5 mais x no menos 2 dx. Ok, tenho como integrar uma constante? Tenho. Tenho como integrar x com o expoente? Tenho. Ok, agora eu vou conseguir resolver. Então, na resolução, eu tiro o sinal da integral daqui. Ele vai agora, ele vai aparecer como uma barra, que está me dando o meu limite, a minha definição dessa área. Quando eu tenho 5, qual que é a integral de uma constante? É a constante mais, às vezes, a minha variável. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Mais ou menos, vamos ver. x elevado a menos 2. Menos 2 mais 1, né? Lembra da velha regrinha? A básica, a mais simples. Quando eu tenho a variável elevada a um expoente, a integral, é esta variável com expoente mais 1, dividido pelo expoente mais 1, mais c, só que o c a gente não usa aqui nas definidas. Então, meu u é o mesmo x. Então, eu mantenho. Agora, eu tenho que somar 1. Menos 2 mais 1, dá menos 1, dividido por menos 1. Então, eu vou deixar o menos aqui, e o 1 eu vou botar aqui na frente. Lembrando que, vou colocar só assim, o sinal de negativo aqui é igual ao sinal de negativo aqui, que é igual ao sinal de negativo aqui no meinho, ok? É tudo exatamente a mesma coisa. Meus limites são de 3 a 1. Beleza? Agora, é só substituir. Então, onde é x, primeiro eu vou colocar o 3, que é o meu limite superior. Então, 5 vezes 3, menos. Aqui eu posso escrever de outra forma, né? Lembra daqui? Eu posso escrever somente 1 sobre x. Então, se eu transformar esse x na menos 1 sobre 1, em 1 na x. Mesma coisa. Se eu substituir o x aqui, eu vou ter 1 sobre 3. 3 a menos 1 é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Menos. Agora, o limite inferior, onde é x, eu substituo pelo limite inferior. 5 vezes 1, menos 1 sobre 1, ou 1 na menos 1, que tudo vai dar igual a 1. Tem diferença. Ok, 5 vezes 3 é 15. Menos 1 terço. Menos. Deixa entre parênteses. 5 menos 1 dividido por 1, dá 1. Vou resolver esse pedacinho aqui, ó. Mínimo múltiplo é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 15, 45. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos. 5 menos 1 dá 4. Menos 4. Ok? Sobre o papel. 45 menos 1, 44 sobre 3, menos 4. Aqui vem de novo o mínimo múltiplo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 44, 44. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4, dá 12. 44 menos 12, 32 sobre 3. Ou fazendo essa divisão, uma vez que 32 dividido por 3 não dá um número exato. E não tem aqui se eu dividir por 2 ou por 3, também não vai me dar números exatos para eu simplificar. Então, eu posso deixar o resultado em fração ou em decimal, que dá 0, 10,66 unidade diária. Por que unidade diária? Porque a integral é usada para cálculo diária, meu querido. Simples assim, curtiu? Dá uma curtida aí, inscreve para o canal, avisa os amigos que tem aula de cálculo. Vamos estudar, galera! O ano está apenas começando. Uhul! O ano está? 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 O ano está?